Pra quem achou que a relação entre Ana Rickman e Edu Guedes era um simples namoro, cheio de polêmicas, de dúvidas, tá muito enganado, mano. Tem muito mais coisa escondida aí. Estaria Ana Rickman grávida de Edu Guedes? Vou deixar os detalhes pra vocês nesse vídeo. Já vem deixando o like pra fortalecer a gente e se inscreve no canal. Outra situação que rola em volta dessa polêmica inteira é a situação financeira do Alexandre Corrêa, ex-marido da Ana, né, mano? Que tá fazendo uma vaquinha na internet pra conseguir pagar suas contas. Inclusive, ele tava sem luz esses dias. Dá uma olhada. Hoje é o sexto dia que eu estou aguardando a Enel vir ligar a energia de um pequeno imóvel que um casal de amigos gentilmente me cedeu pra morar aqui na Zona Oeste de São Paulo. Nós pedimos a luz na quarta-feira. Eles falaram que viu na quarta, quinta, sexta, sábado. Pulou domingo, segunda. Ontem deu os cinco dias de tolerância. Não vieram, não deram satisfação. Mandaram ligar hoje na ouvidoria, no sexto dia. Pelo menos umas três horas eu fiquei ao telefone. Em duas oportunidades. Não respondem, não dão uma solução. Não dão uma justificativa, nem desculpa pedem. É um negócio bizarro. É a pior porcaria que eu já vi em 52 anos de prestadora. Aparentemente também o Alexandre está morando de favor, mano. Vou deixar detalhes pra vocês aí de tudo que está rolando, demorou? Mas vamos pro que interessa, porque a situação aí já da Ana Rick, mano. Ontem nós noticiamos aqui no canal esse vídeo que passou aí do lado aí, ó. Que foi o momento onde Ana Rick e Edu Guedes assumiram o relacionamento deles pro Brasil, né, mano? Simplesmente aí o bagulho parou a internet. Saiu em todas as páginas de fofoca. Em poucas horas tinha andado mais de dois milhões de likes ali naquela foto onde a Ana assume o Edu Guedes como o seu novo namorado, né? E hoje, em primeira mão, o Léo Dias divulgou algo ainda maior, mano. Que seria aí a gravidez da Ana Rick. Dá uma olhadinha, ó. Bom, isso daí já está noticiado aí nos principais portais do Brasil, né, mano? Inclusive saiu aqui no portal do UOL. Bomba! Léo Dias insinua que a Ana Rick está grávida de Edu Guedes. Após a Ana Rick assumir o relacionamento com o chefe de cozinha Edu Guedes, rumores de uma possível gravidez começaram a surgir. Na última terça-feira, dia 12 de março, uma bomba tomou conta do mundo dos famosos. Isso porque Ana Rick assumiu o seu relacionamento com o chefe de cozinha Edu Guedes. Rumores de uma possível gravidez começaram a surgir. Que maluquice, mano. Será que realmente isso está rolando? Vamos continuar a ver a notícia aqui, ó. E foi o colunista Léo Dias que plantou essa sementinha na cabeça das pessoas. Por que eles decidiram anunciar agora? Eu tenho quase certeza que vem um bebê por aí. Eu vou te falar. O Léo Dias, ele apoiou a Ana Rick, mano, desde o começo, né? Essa questão aí do divórcio. Então, ele fez assessoria pra ela, né? Ele meteu o pau no Alexandre de todas as formas. Então, tudo quanto é tipo de acusações ele fez contra o Alexandre. Realmente entrou em guerra com o Alexandre. Tudo pra proteger a Ana Rickman. E ele estava com várias informações privilegiadas aí da própria Ana Rickman. Vou até colocar pra vocês aí como foi a última treta do Léo Dias com o Alexandre, mano. Realmente ele comprou muito a briga da Ana. Léo Dias e a equipe, mais uma vez, estão praticando o crime de difamação. Estão me levando ao título de párea da sociedade, a um péssimo como o pai, a alguém lascivo na sua conduta. Isso precisa acabar. Ana Rickman, no seu terceiro pleito de divórcio, de novo quer tirar o Alexandre de mim. E a Ana Rickman não vai tirar o Alexandre de mim. Porque eu confio na justiça. O assunto é que Ana Rickman, que Alexandre Corrêa foi hoje à delegacia prestar queixa contra a Cariuxa e contra a mim. Contra a Cariuxa, ele alega injúria por ela tê-lo chamado de canalha. Canália. E a mim, ele diz que ele se sentiu ameaçado. Pelas coisas que eu falei ontem aqui. Eu disse que ele estava pegando baixo demais, acusando ela de alcoólatra. E, obviamente, a Ana Rickman não era alcoólatra por ela cumprir todos os compromissos de manhã, todo dia de manhã, sem faltas lá na Record, isso há muitos e muitos anos. Isso é claro, né? E aí, eu não estava ameaçando. Eu só disse que a Ana sabe de coisas. E muita gente sabe de coisas sobre ele. Bom, galera, falando um pouquinho sobre o Alexandre agora, realmente o cara está passando por uma situação financeira bem complicada. Ele utilizou as redes sociais dele para poder fazer uma vaquinha, mano. E eu vou te falar, tudo que o Alexandre, o Edu e a Ana fazem hoje, mano, saem em todos os portais. Inclusive, isso daí polemizou muito quando ele começou a divulgar ali que estava precisando de grana, né? Pediu até 50 centavos para quem pudesse ajudar com 50 centavos. Já era uma grande ajuda, né, mano? E saiu em todos os portais também o Alexandre aí, iniciando essa vaquinha virtual. Olha aí, ó. No UOL também noticiaram. Alexandre Corrêa inicia a vaquinha virtual e faz apelo. Qualquer valor, 50 centavos. Que situação. Eu vou doar, mano. Vou doar os 50 centavos para o Alexandre aí. Alexandre Corrêa divulgou nessa segunda-feira em suas redes sociais que abriu uma vaquinha online para despesas processuais e compras de supermercado. Mano, Alexandre está fodido de verdade, pai. Muita gente está comentando a respeito sobre essa situação financeira do Alexandre, né, mano? Inclusive, tem um canal que eu sigo e eu costumo acompanhar, que é o canal Galãs Feio. Os caras têm quase um milhão de inscritos aí no YouTube, mano. E eles falaram a respeito também. E acharam graça da situação, dá uma olhada. Primeiro que ele postou aqui, sem saber o que viria depois, né? Alexandre Corrêa, ex-marido ou atual ainda, no papel de Ana Hickman. A gente não sabe, né, desses detalhes mais íntimos do casal. Mas o Alexandre Corrêa, que não esperava, talvez, ver esse tipo de foto que a gente vai mostrar logo mais entre Edu Guedes e Ana Hickman, está indo de bairro. Está sem nada, é o Delgão. Alexandre Corrêa pede dinheiro para comer 50 centavos ou qualquer coisa, é o Delgão? Mendigo digital! De empresários pelo poder de Ana Hickman a mendigo digital. Perdeu tudo. Venha ver a sua ação de Alexandre Corrêa. Compartilhe se vocês choraram. Bom, galera, está aí, mano. Essa divulgação aí do Alexandre nas redes sociais dele, da vaquinha, né, mano? Acabou sendo bastante lucrativa. Ele conseguiu arrecadar aí 8 mil reais. Bom, galera, o Twitter foi a loucura, né, com essa situação aí da Ana Hickman grávida e tal. O pessoal está comentando bastante, tem muito meme rolando também. A galera gosta de graça, né, não tem jeito. E eu vou mostrar para vocês aí alguns comentários que me chamaram a atenção. Nós temos esse aqui, ó, do Wikern. Ele comentou aí. Boatos que a Ana Hickman está grávida. Só consigo imaginar isso aqui. Ele fez o meme ali comparando a Ana Hickman com a grávida de Taubaté, né? Querendo dizer que a Ana é mentirosa, talvez. E teve esse aqui também do Rodrigo. Ele colocou a Ana Hickman separada há 3 meses, mas grávida há 5 meses. Do Edu Guedes. Que resenha. Desculpe, amigo, eu não sabia que a sua esposa era casada, mano. Coitada do Edu, vai sair meme a Vera. Tem também aqui o Rodrigo de novo. Ana Hickman separada há 3 meses do Alexandre Corrêa. E aí está grávida. O Edu tem 5 meses. Alguém subiu até para o Castanhari. Alguém pede para o Felipe Castanhari ir dar um abraço no novo Corno da Praça. Alexandre, por favor, mano. Aí pegou pesado demais. Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião aí sobre o vídeo. Também concordo com o El Dias em Partes, né? A Ana vem escondendo essa relação do Edu faz muito tempo. E agora resolveu assumir do nada. Algum motivo tem aí, né, mano? Eu acho que pode sim estar rolando essa gravidez. A gente vai saber nos próximos dias. Porque essa história não vai acabar por aqui. Vai ter muita coisa que vai rolar ainda. Alexandre vai vir na internet para poder comentar a respeito. Tenho certeza disso. Se realmente for verdade, então, o bicho vai pular alto. E a gente está aguardando. Está aguardando o que eu vou trazer para vocês em primeira mão. Mas foi o que eu falei, mano. Eu espero muito que o Alexandre consiga passar por cima disso. E seguir a sua vida para ser feliz, mano. O mundo não acabou, não. O cara tem que ir para cima mesmo, viver. O cara é novo ainda, pô. Tem muita coisa para acontecer na vida dele, né, mano? O cara que saiu de um câncer. Conseguiu se curar de um câncer. O cara tem muita coisa ainda. Tem um propósito de vida grande aí pela frente. E a Ana Hickman e o Eduardo Guedes também. Se realmente vier um neném aí. Que venha com muita saúde, com muita paz. Esses são os nossos votos. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui abaixo. Vou responder 100% nos comentários. Deixa o like para fortalecer a gente. Se inscreve no canal, que é importante. Aqui do lado, meu amigo, vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. E, mano, nossos vídeos estão viralizando demais. Corre lá para assistir que tem um vídeo melhor que o outro. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. 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 Obrigado.